Mãe de segunda-feira, DP Local, muitos registros aqui na delegacia. Só para se ter uma ideia, na última sexta-feira, um menor de idade foi baleado na Avenida Tereza Murar. Segundo informações, ele estava na porta de uma residência quando dois homens chegaram atirando. Um dos disparos atingiu a costa do adolescente que pode ficar sem andar. Ele está internado no hospital macro-regional e está fora do perigo de morte. Nesse final de semana também, dois jovens foram trazidos para a delegacia. Um deles menor de idade, o de maioridade foi identificado como Bruno Felipe. Os dois foram detidos na MA020, próximo à pousada Miluna, na saída de Coroatá para Piritoró. Eles estavam em uma moto 110, zero quilômetro, uma moto pop. Essa mesma teria sido tomada de assalto na cidade de Timbiras. Eles disseram que não sabiam que a moto era roubada e que pegaram o veículo emprestado. Tu sabia que essa moto era roubada? Sabia não. Eu pedi para mim, ele estava lavando, não tem? Ele estava lavando a moto. Aí disse assim, me arrumou a moto aí ontem. Ele disse assim, não, não vou arrumar não. Ele disse, eu te dou R$ 5,00 para tu comprar uma barquinha. Aí depois, isso para mim dá. Aí depois, no que terminou de lavar a moto dele, eu dou R$ 5,00 para ele. Aí eu ia para o campo. E se eu chegar só mais tarde, disse, não, mas tu está com a minha psique, eu estou com a tua bicicleta, não dá nada não. Aí depois, eu fui e botei a gasolina, botei quatro horas de gasolina para mim, que era lá perto do três, o campo, não tem? Tem um campo lá perto do três. Aí no que eu ia para o campo, aí esse menino aqui, ele ia jogar também. Ia jogar porque na zona do mesmo barra, ele ia jogar, ele já ia de pé, que eu ia na bicicleta. Os outros meninos vinham mais atrás, não tem? Na bicicleta. Quer dizer que você pegou a moto emprestada e o seu parceiro que foi preso aqui, você deu uma carona para ele? Foi, que mais na frente eu dei uma carona para ele. Eu disse, você vai, se eu vou para o campo, vamos embora. Aí no que ele a montou, demorou um pouquinho, aí os policiais chegaram lá e abordaram nós lá. Tu não sabia que a moto era roubada? Sabia não, se eu soubesse, não tinha nem. Por isso que eu pedi o documento, ele disse que, não, não vou dar o documento não. Agora me diga o seguinte, quem era o cara que estava com a moto? Era o Andes. Onde é que mora esse Andeson? Eu morava lá antes dela. É parceiro de vocês? Não, ele era só conhecido, mas faz tempo que ele andava lá. Eles terão agora que prestar esclarecimento à Polícia Civil de Coruatá.